Olá, você está no canal BergTV e hoje eu estou aqui no BlacksFruits, só que eu não sei jogar esse jogo e todo mundo pede pra eu jogar, parece que todo mundo joga isso aqui. E como eu ainda sou noob, eu sou nível 0, eu trouxe o meu amigo Riazera pra me ensinar a jogar. É isso mesmo pessoal, daqui a pouco vocês vão ver o Bergpong, o padão totalmente forte desse jogo e vencendo todos os equipes possíveis. Será que tem como eu ficar forte, cara? Será que tem como eu sair dando soco por aí? Tem, isso é muito fácil, você vai conseguir ficar forte em algumas semaninhas. Eu quero ficar forte, cara. Qual é o nível máximo que dá pra chegar aqui? O nível máximo que dá pra chegar é 2.450. 2.450? Qual nível você é? Eu sou 2.426. Meu Deus, você já tá quase perto do nível máximo já. Mas então é isso, antes de começar já vai deixando o like aí embaixo, a gente tá quase chegando a 2 milhões de inscritos, Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e vamos bater 10 mil likes nesse vídeo? Eu acho que a gente consegue. Consegue até mais, hein, Doginho Bergpong? Acerta o like, hein, pessoal? A gente consegue. Mas Rian, agora me explica do que se trata esse jogo aqui. Bergpong é bem simples. Ele é inspirado no anime One Piece, que basicamente é um mundo em que tem piratas e marinheiros. E os piratas eles têm que achar One Piece, que é um tesouro muito importante que todo mundo quer. É tipo o maior tesouro que o mundo pode oferecer a um homem. Ah, entendi. E aí sempre fica esses conflitos entre pirata e marinha, né? E no jogo tem muita informação, mas eu vou te explicar o básico. São as akumanomis, que são frutas do diabo. Basicamente cada fruta tem um poder. E eu tenho a Dark, ó. Que que é isso? Ela é tipo vilão. É um poder. Eu vou conseguir fazer isso? Vai, vai. Eu consigo fazer tudo. Eu quero muito fazer isso, cara. E aí, se você clicar no menu aí, ó, vai ter seus status. E o status vai ser o que você quer ser. Ah, tá. Tá todo nível 1. Aí você pode... Ó, eu sou pra ter uma espada. Eu coloco ponto em espada. Eu tenho os poderes aqui, ó. E como eu consigo pontos? Você consegue fazer as missões, ó. Tá vendo esses piratas aqui? Ah. Esses medidos? Tô vendo. Tem uma missão que você vai se matar 5 deles. Você consegue ir o plano status. Eu queria uma espada dessa, cara. Você acabou com eles muito rápido. Pois é, pois é. É uma galera bem diferente deles. Então é... Deixa eu ver. Deixa eu tentar acabar com aqui. Vem cá, cara. Vem cá. Você não é de nada. Vem aqui. Vem aqui, cara. Vem aqui. Ah, consegui. Consegui acabar com um. Olha a outra aqui. Vem cá, cara. Vem aqui. Vem. Vem. Você não é de nada. Vem aqui. Ai, ai. Nossa, ele é de tudo sim. Pera aí. Pera aí. Eu tô quase. Eu tô quase. Eu tô quase. Tá vendo? Tá vendo? Vem cá, piratinhas. Eles não fizeram nada comigo, cara. Vem cá. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. Você não é de nada, cara. Vem cá. Não, não é pra bater no Riazera. Ele tá me ajudando. Aí, e a vida voltou a 100%. Mas ok. Rian, você conhece alguém por aqui ou você tá sozinho? Eu conheço sim. Tem uma galera, Bergen. Na verdade, tem uma squad aqui, ó. Tem o John Game Show e o Matheus Dash. Me leva até eles. Vamos todo mundo conhecer. Eu já tô vendo eles. Matheus, eu acho que eu tô vendo eles. Cadê? Onde? Onde? Matheus Dash. Que bom ver vocês, cara. Muito bom ver vocês. Finalmente a gente se encontrou aqui nessa ilha. E Rian, falaram que você vai ensinar a gente a jogar isso daqui? Vocês não sabem jogar também? Não, cara. Ninguém sabe. Só o Rian. Mas o que aconteceu com vocês? Comigo, meu navio afundou. Eu fiquei desesperado, cara. Vocês têm um navio? Eu nem sabia que tinha navio aqui, cara. Tem navio. Tem navio, tem tudo. É, a gente tinha um navio bem maior. Só que aí o Matheus veio com um barquinho pequeno. Não entendi nada, mas ele me salvou, cara. E agora é vocês? O que aconteceu com vocês, Dogberg? Ah, eu caí ali e eu vi o Rian e eu tô aqui. Exato. Bem simples. Essa foi boa, cara. Eu não entendi nada, mas tudo bem. Então tá bom. Rian, o que a gente tem que fazer, cara? Dá uma olhinha aí pra gente. Vou ensinar pra vocês o que tem que fazer na primeira ilha. É bem simples, ó. Na primeira ilha, só tem que fazer missão pra ir pra próxima ilha. Vocês vêm aqui nesse personagem aqui na missão. Pega os bandidos e aperta a primeira quest aí. Agora é só pegar os bandidos. Vem cá, mãe do rio, vem. Peraí, cara. Não, esse bandido era meu. Eu vi ele primeiro. Sai daqui, cara. Vai pegar seus próprios bandidos, cara. Sai daqui. Sai. Eu vou roubar esse bandido aqui. Eu vou primeiro. Sai daqui, esse bandido é meu. Sai daqui. Eu vi primeiro. Ah, eu peguei o bandido. Ah, você pegou meu bandido, cara. Tem bandido pra todo mundo. Vem cá. Vem cá, bandidinho. Vem, vem aqui. Eu já tô no terceiro bandido, indo pro quarto bandido. Vem aqui. Peguei. Peguei o bandidinho aqui. Peguei o cinco. E agora? Ah, tem outra missão agora? Eu peguei outra. Gente, e esses baús de dinheiro aqui? Dá pra pegar e ganhar dinheiro com eles também? Dá pra pegar e ganhar dinheiro com eles. Ah, uma coisa importante aqui pra vocês. Vem, vem todos aqui, ó. Vou soltar um poderzão no alto aqui e vocês vão pegar. Peraí, deixa eu roubar esse bandido aqui do John. Peraí. Sai daqui que é meu. Ah, dá licença, Dogger. Tá, esse aqui é meu então. Vem cá, bandidinho. Vem. Ah, eu peguei. Aqui fica uma coisa muito importante que em várias ilhas tem. É a loja do Blocks Fruit. Clicando nessa loja, vocês vão ver várias frutas. Vocês conseguem comprar ela por dinheiro. Ah, eu tô vendo. A última fruta lá, ó, geralmente é por classificação. Essas primeiras frutas, elas são bem ruinzinhas. Elas não são tão legais de vocês pegarem. Mas, ó, a partir ali da chama, ela é boa. A falcão é ruim. A gelo é boa. A areia é ruim. A escuridão é boa. E o resto aí é boa. Tá, eu só preciso de dinheiro agora. As frutas são bem caras. Cara, eu tenho mil reais. Eu achei que eu já tava rico. Que isso? O que que tá acontecendo lá fora? Nossa, tá caindo todo mundo. Nossa, que isso? Eu quero uma fruta dessa. Cara, eu tenho umas frutas aqui na bag. Eu posso doar pra vocês. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não, vamos fazer um x1. Quem ganhar, fica com a fruta. Pera aí. Não, tem fruta pra todo mundo. Vou matar os cachorros. Vou matar os cachorros. Vem cá, me seguindo. Vem aqui, Matheus. Vem aqui. Entra no barco. Entra no barco todo mundo. Tem um navio aqui. É o meu barco. É o seu barco? Muito legal. Que chique. Cara rica. Vou mostrar pra vocês melhor aqui como que pega a fruta. Além de pegar na loja, tem como vocês girarem. E aí, quando você gira a fruta, pode vir qualquer fruta. Pode vir uma fruta muito boa e uma fruta muito ruim. Eu vou girar uma fruta agora pra vocês e vocês vão ver que fruta vão vir. Aproveitar, ó. Essa aqui é a segunda ilha de vocês, ó. Depois que vocês pegarem um level, vocês já podem vir pra cá. Ela é mais difícil? Eita, tem os macaquinhos aqui. Vem cá, macaquinho. Vem aqui, macaquinho. Eita. Eita, eita. O macaco é muito forte. Eita, pega o macaco. Pega o macaco. Ai. Pega, pega. Todo mundo. Matou o macaco? O Rian ajudou, mas eu quero pegar um sozinho. Vem cá, macaquinho. Vem aqui, macaquinho. Vem aqui, macaquinho. Vem aqui, vem aqui, macaquinho. Vem aqui. Temos o Rian do nosso lado. Não tem como se quer da gente. Vem, vem. Ele não pode com nós três, cara. Ele não pode. Esse aqui é a loja onde vocês podem girar fruta. Vocês conseguem girar fruta aí? Tá escrito tudo bem, é isso? 50 de nível? Precisa ser nível 50. Eu sou nível 7. Como é que você traz a gente para um lugar desses, cara? Relaxa. Lembra que eu falei que eu ia dar uma fruta para cada um? Ah. Olha o que eu ganhei. Eu ganhei a mesma fruta que eu estou equipado no momento. Eu quero. Eu quero. Vem dar. Vem dar. Vem dar. Eu quero. É o seguinte. No jogo tem as frutas loguias. As frutas loguias é o seguinte. Olha aqui. Venha no macaco aqui, ó. Ele não está me dando dano, certo? Porque eu sou loguia. Quando você é loguia, você não toma dano de NPC normal. Só se ele estiver com haki. Hackei é isso aqui que eu estou equipado, ó. Desequipei. Equipei. Entendeu? Então, eu vou dar uma fruta loguia para cada um. Vem cá, John. Toma aqui a sua fruta. Eu não sou da escuridão. Eu sou da luz. Pode ficar com a da escuridão. Ah, eu peguei na escuridão. É uma responsa light. A light custa 650 mil e é a melhor fruta para a farm. Muito obrigado. Muito obrigado. Me dá essa fruta, cara. Passa para cá. Eu ganhei? Como é que pega? Ah, não. Eu não desarmei ainda. Não. Sai. Não dá para eles não. É para mim. Sai fora. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. É todo... É vinho. Aqui. Pegou. Não, me dá. Tem um porém, galera. Tem um porém. Qual é? Eu só posso soltar essa fruta em trade. Não tem trade nessa ilha. Só na próxima ilha. Então, eu vou ficar sem fruta? Eu vou ficar sem fruta? Que é isso? Que é isso, cara? Que é isso? Eu queria uma fruta. Ah, eu só queria uma fruta, cara. Uma frutinha. Eu não gostei, cara. Eu vou conseguir a minha própria fruta. Cadê? Quem tem uma fruta aí? Ô, macaquinho, você tem uma fruta? Então, vem cá, macaquinho. Vem. Ai, ai. Vem aqui. Vem aqui. Ó, gente. Eu acho que eu tô apoiando do macaco. Vem aqui. Ó, gente. O macaco, gente. Ai. Obrigada. Obrigada. Ó, é o seguinte. Essa ilha aqui, eu não vou conseguir matar nem esses macaquinhos sozinho. Então, eu tô voltando pra primeira ilha e eu voltarei no nível 15, cara. Boa sorte aí pra você. Ó, gente. Como é que eu volto? Eu volto nadando? Ué, eu acho que eu vou nadando pra outra ilha. Então, GearBerg, já te expliquei o básico do jogo, como pega fruta e como upa. Bom, você vai ter que upar bastante se você quiser ficar forte. Então, já pode começar a ir upando naquelas missões ali até o nível 15. E quando você pegar o nível 15, eu te ajudo a sair dessa ilha. Então, pode deixar. Eu vou focar em fazer as missões e voltarei mais forte. E aí, aqueles macaquinhos não vão ter nem chance, cara. Mas se é só um, dois, três, quatro... Ai, desculpa. Não era em vocês. Era no macaquinho. Tchau, eu vou nessa. Tchau. Tá, eu vou ter que pegar alguns bandidos com eles. Eu consigo lidar sozinha. Vem cá, cara. Vem aqui. Ai, ai, ai. Calma, moça. Esse bandido aqui é meu, cara. Não mexa com o meu bandido. Sai daqui. Tá, eu subo de nível quando eu mato eles. Mas é muito pouco, cara. Será que eu ganho mais quando eu melhoro a missão? Ah, se eu apertar Z, ele dá um super ataque. Eu não sabia. Pera aí. Deixa eu testar o meu Z nesse cara aqui. Nossa, aqui não dá muito dano. Vem cá, cara. Vem cá. Ai, acabei com ele e completei a missão. Olha, nível 8. Eu ganhei bastante dessa vez. Ai, eu consigo melhorar. Olha só. Eu vou melhorar o meu soco. Eu tenho 20 pontos. Melhorar um pouco a defesa também. E melhorar mais ainda o soco. Agora o meu soco tá muito forte. Vem cá, cara. Dá mais uma missãozinha aí pra mim. Eita, essa casa tá se mexendo. O que é isso? Esse bandido tá levantando a casa. Para de levantar a casa, cara. Vem cá. Vem cá. Olha, o meu soco tá mais forte. Eu tô sentindo que eu tô mais forte agora. Você não é de nada, cara. Vem cá. Eu tô cada vez mais forte. Eu tô gostando disso. Falta apenas um bandido. Isso aqui tá ficando interessante. Eu sou nível 10 agora. Hum, missão recomendada? Ok, eu vou ir aonde a missão tá sendo recomendada. Parece que é pra lá. Nossa, mas eu tenho que pegar um barco. Eu não tenho barco. Eu vou ter que pegar esse barquinho aqui, cara. Era melhor o barco do Rian. Mas eu prometi pra ele que eu ia me virar. Então eu vou me virar e vou sozinho em busca daquela missão. E agora, enquanto eu caminho, eu irei fazer uma canção. Era um cachorrinho e ele está sozinho em rumo àquela ilha atrás de pistas. O que é isso? Barulho? Ele segue firme, ele é corajoso. E daqueles macaquinhos, ele vai pegar o pescoço. Eita, já tem outra missão aqui. Essa era a missão que eu precisava fazer? Não, a missão tá bem ali. E agora eu consigo pegar a missão aqui. Antes eu não conseguia. Olha, só derrotar seis macacos. Eu espero que eu consiga derrotar eles sozinhos, sem ajuda. Eu vou pegar o seu macaquinho emprestado. Vem cá, macaquinho. Venha. Venha aqui, macaquinho. Ah, peguei um macaquinho. Vem, macaquinho. Vem, macaquinho. Venha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Foi. Peguei o macaquinho. Falta quatro. Olha, tem como eu subir na casa na árvore? Tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, uma casa na árvore. Que legal. Tá, falta só esse macaquinho. Vem cá, só falta você, cara. Deixa eu completar a minha missão em cima de você. E pronto. Eu vou lá. Ah, eu concluí. E agora? Qual missão ele me recomenda? É a mesma? Deixa eu ir lá, então, cara. Eita, alguém fez alguma coisa. A ilha tá azul agora. Tá tendo uma briga ali, cara. Tá acontecendo alguma coisa ali. Aqui também? Eita. Peraí, gente. Eu sou iniciante. Vamos com... Calma. Deixa eu pegar outra missão aqui. Será que eu consigo fazer a dos gorilas? Ah, agora eu consigo. Preciso derrotar oito gorilas. Ah, eu acho que os gorilas ficam separados. Deve ser nessa ilha aqui que o Rian tinha falado. Olha ali. Gorilas. Tem gorilas aqui. Olha o gorila rei. Será que eu consigo encarar o gorila rei? Ah, vem cá, gorilinha. Vem. Vem cá, cara. Você não é de nada. Você não é de nada. Eita, ele é de tudo sim. Nossa, ele é muito forte. O gorila é muito forte. O que é isso? Ele vai me matar, cara. Não. Ah, o gorila é forte, cara. Eu não sou forte o suficiente ainda pra lidar com o gorila. Vem cá, cara. Vem. Não, não vem não. Ah, eu morri pro gorila. Eu morri. O gorila é muito forte, cara. Eu não consigo lidar com o gorila ainda. Mas será que aquele é o gorila certo? Porque aquele é o gorila rei. Eu não quero o gorila rei. Eu só quero o gorila normal. Olha, parece que esse aqui também é um gorila. Só que ele não é o rei. Vem cá, gorilinha. Vem. Vem aqui, gorila. Vem aqui, gorila. Vem. Olha o Matheus roubando o meu gorila, cara. Aí. Peguei um gorila. Eu tava indo no gorila errado. Aquele era o gorila rei. Sai, cara. Para de roubar meu gorila. Aí. Nossa, o Matheus tá brigando com o rei. Vem cá. Vamos bater nele. A gente consegue. Eita. O Matheus já era, cara. Aquele cara ali tá acabando com o gorila rei. Eu vou ficar longe dele antes que ele acabe comigo também. Aí. Peguei mais um gorila. Pera aí, cara. Não mexe comigo, não. Eu só quero acabar com esses gorilas aqui. Eu só tenho essa missão só. Aí. Falta só mais um gorila. Vem cá. Vem cá. Só falta você, cara. Só falta você. Vem aqui. Vem. Aí. Eu completei a missão. Eu sou nível 20 agora. Eu me sinto bem melhor no nível 20. Será que eu consigo pegar uma missão de nível maior? A missão do rei gorila. Não, acho que a missão do rei gorila é muito difícil. Eu vou ter que chamar ajuda. Gente, vocês estão aí? Ô, tá aqui. E aí, dogbag? Eu preciso de ajuda com uma coisa. Vocês já viram o rei gorila? Já. Já vimos. Então, eu tenho uma missão pra derrotar ele. Só que ele é muito forte, cara. Eu te ajudo, cara. Vem cá. Vem cá que eu te ajudo. Eu sou fraco, mas vou te ajudar. Não, não. Tá bom. Eu aceito a ajuda de você nível 1 mesmo e do Matheus. Vamos lá no rei gorila. Aqui. Apareceu o rei gorila. Apareceu? Vem cá, Matheus. Tô chegando. Tô chegando. Apareceu o rei gorila. Vem aqui. Eu não posso comer ele sozinho, mas nós dois a gente consegue. Vem aqui. Cadê? Cadê? Cheguei, cheguei. Tô aqui, tô aqui. Olha aqui. Ai, eu tô de espada. Agora a gente tá de espada, cara. Vem cá. Você não pode com a nossa espada, rei gorila. Vem aqui. Nossa, já? Ué. Nossa, o cara matou ele pra gente. O cara ajudou a gente. Foi muito rápido. Eu morri, cara. Ô, Matheus. Matheus, vem aqui. Tô indo, tô indo. Tem um barco aqui, ó. Nossa, esse barco bonito aí. Será que a gente consegue roubar esse barco? Acho que sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Pula, ninguém tá vendo, cara? Ninguém tá vendo. Eu peguei o canhão. Tem canhão? Nossa, a gente ganhou um barco novo agora, cara. É bem melhor do que aquele barquinho velho. Nossa, é muito melhor. É muito mais bonito também. Vamos lá, Thelria e o John. Vamos mostrar o nosso barco novo pra eles. Eita, o John tá aqui atrás. Passa por cima. 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 Gente, olha o barco que a gente conseguiu, cara. Ah, esse barco é meu. Dá minha outra conta. Seu barco? Era o meu barco. Mas a gente acabou de roubar ele ali, cara. Não ganhou, cara. Não ganhou o barco. E eu disse que é pirata, né? Vocês já começaram bem roubando. É, eu acho que você perdeu um barco, Ria. Ai, atira, atira, Matheus. Atira, eles querem pegar o barco de volta. Atira. Berg, Berg. Não deixa, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô destruindo o barco. Tô destruindo o barco. Sai daqui. Ninguém vai subir no nosso barco maneiro, cara. Sai daqui. Vamos destruir o barco, meu. Vamos destruir o barco. Ele roubou. Ele te roubou, Ria. Atira, Matheus. Atira. Isso, nesse canhão aí. Continua atirando. Ninguém vai subir aqui, não, cara. É isso aí. O barco é nosso. Que nível você tá, Matheus? Olha, eu tô no nível 31. E você? Olha, eu tô no nível 27. A gente conseguiu upar bastante, hein? Tamo bem, viu? Tamo bem. Então, eu acho que a nossa missão é continuar upando nos próximos vídeos. Exatamente, Dogbag. Acho que por hoje tá ótimo pra mim. Pelo menos eu tô satisfeito. E você? Eu também tô satisfeito. A gente matou o Rei Gorila e ainda ganhamos um barco maneiro. Então tá bom. Você também tá fazendo uma série no seu canal de Bloxfruit? Eu também tô, cara. E você? Você também tá? Eu também tô, cara. Que coincidência, viu? Então é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo de Bloxfruit. E além do meu canal, todos eles também estão fazendo uma série no canal deles. É o Joe Game Show, o Matheus Dushin e o Rianzera. Ô, Rianzera, Rianzera. Oi, oi. Como você me ajudou, pode pegar o seu barco de volta. Eu vou devolver dessa vez. Ah, obrigado. Vai ser bem mais rápido eu chegar na outra ilha. Então é isso. Se você quer a parte 2 desse vídeo e a continuação dessa série, deixa o like aí embaixo e comenta. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.